E hoje a gente começa o programa com um bate-papo com o psicólogo Valci Silva, que está aqui ao meu lado, um querido que sempre esteve conosco, mas que já fazia tempo que não estava aqui com um bate-papo com a gente. Com certeza, é um prazer retornar. Bom dia a você e bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Valci, hoje a gente escuta muito falar de um mundo violento, agressividade, drogas, e isso causa um pavor na cabeça dos pais, principalmente dos pais que têm crianças aí na adolescência. Como é que você vê esse cenário hoje? Bem, na verdade, esse cenário, ele é mundial, ele não é apenas do Brasil, mas vamos focar aqui no nosso país, ele infelizmente está presente na vida comunitária, na vida social, na vida institucional, por uma questão da modernidade. O que é essa modernidade? Um mundo de muita velocidade, de muita informação, muito rápido, cria-se, de certa forma, nas pessoas uma agitação. No contexto familiar, falta, em grande parte, o diálogo sobre os acontecimentos que estão se passando à volta de todos nós. Por exemplo, quando os pais veem seus filhos em celulares, mídias sociais, ou até mesmo na televisão, não há um cuidado, uma preocupação de ver ou saber o que a criança está assistindo, falando, olhando. E aí, naturalmente, depende da natureza, de caráter daquele composto, daquele grupo familiar, especialmente do jovem e da criança. Então, esses são os fatores que levam os pais a temer a realidade moderna. O que a criança assiste, o que a criança joga, agora voltamos nos jogos, isso influencia, não digo no caráter, mas isso é influenciável na criança, no adolescente? Pode influenciar, dependendo, por exemplo, da estrutura familiar, da dinâmica familiar. Da quantidade que ele fica. O tempo de horas que ele fica à disposição das mídias. Por exemplo, nós estamos num período de férias, no mês de julho. Então, a criançada toda está em casa, o jovem, o adolescente, a criança. Os pais saem para trabalhar pela necessidade, é natural. E essas crianças, como você disse, acessam a qualquer tempo, a qualquer hora, todo tipo de informação. Em geral, eles passam de seis a oito horas, no período de férias, na frente de uma televisão, de um videogame, de um celular, por exemplo, acessando esta avalanche de informações que a humanidade proporciona. Se fosse só coisas de igreja, desenhinhos, aí tudo bem, né? Não é tão infantil e não é tão gênero assim. Então, consequentemente, isso tudo pode causar um impacto na vida emocional, na vida intelectual, na vida moral da criança, se os pais não souberem delimitar o tempo e o espaço para o uso dessas informações. E qual é a idade crítica, qual é o período mais preocupante na adolescência, que os pais têm que ficar mais atentos? Nós temos, na verdade, os chamados períodos cronológicos do desenvolvimento infantil. Entre 7 e 11 anos de idade, a criança já está desenvolvendo uma capacidade de pensar e de raciocinar muito grande. A partir dos 11 anos de idade, que nós costumamos dizer que surge o chamado pensamento abstrato, que é a capacidade de abstrair, de analisar, de refletir da criança. Então, aí, a partir desse momento, ela tem, talvez, o melhor senso crítico das coisas, desde que, naquele lar em que ela está inserida e vivendo, tenha havido diálogo, tenha havido intercâmbio de relações familiares e sociais, os irmãos, os irmãos com os pais, os pais pontuando a programação, vamos dizer assim, permitida aos seus filhos. Então, para este tipo de lar, para este tipo de criança, muito pouco os jogos violentos, as violências midiáticas, vamos dizer assim, vão influenciá-lo. Mas se já for numa base do substrato familiar, onde não tem a disciplina, a ordem, o respeito mútuo entre todos, essas crianças não aprenderam os limites com os pais, Então, possivelmente, aí haverá alguma influência negativa e trazer às crianças algumas dificuldades na convivência social, no ambiente escolar, numa festa, no bairro. Então, tudo está determinado, digamos, pela estrutura familiar. Certo. E em questão das drogas, Valci? Dá para se dizer o que leva um adolescente a procurar as drogas? Dá para se dizer que poderia ter sido evitado? Dá para se falar em culpa de alguém? Como é que você vê isso? Quando se perde, né? Tem vários contextos aí. Eu vou falar de uma questão muito rápida. Geral também. Antes de vir para cá, saindo de casa, na rua da minha casa passou um carro de som fazendo propaganda de um determinado mercado da cidade. Onde ele oferecia esse mercado na propaganda, bebida alcoólica a baixo custo, baixíssimo. Por exemplo, latas de cerveja a um real. E eu fiquei atento na propaganda para ver se vinha uma outra oferta. Todas as ofertas que vinham, e nenhuma delas tinha oferta do alimento, do pão barato, do biscoito barato, porém a cerveja custava um real. Então, isso se torna uma espécie de incentivo. Como o adolescente está no intervalo da sua vida para atingir a vida adulta e a maturidade, ele ainda está suscetível às ilusões, à chamada autonecessidade de se afirmar, de querer já ser um homem nesse momento. Então, ele vai fazer coisas que os adultos fazem, que ele vê fazendo no dia a dia, não só na mídia, nas propagandas, por exemplo, da cerveja, mas também dentro do lar, no churrasco, nos fins de semana, os pais bebendo junto, um com o outro ali, como uma espécie de incentivo, de um pré-incentivo para o futuro desse adolescente. Como ele tem acesso fácil e barato ao álcool, por exemplo, ele vai beber, porque ele quer se autoafirmar, sentir-se adulto, crendo que bebendo lhe dá esse status de adulto, porque ele não tem a maturidade para compreender e analisar o contexto da bebida. Na verdade, eu acho que, pelo que você explicou agora em relação aos jogos, à agressividade dos jogos, tudo volta na base familiar, né? Tudo depende do contexto familiar, do diálogo, como é o dia a dia desse jovem. Seria mais ou menos isso, até na questão de drogas? Exatamente. Quando os pais nos perguntam em exposições, em escolas, em público, a respeito das drogas, eu faço uma pergunta aos pais. Onde é que os nossos filhos aprendem a usar drogas? Há diversas respostas. Até que alguém dos próprios pais diz, dentro de casa. E aí eu falo, de fato, como dentro de casa? No acesso a medicamento, a cigarro, ao álcool, que são drogas, que estão no lar, no uso comum, digamos assim, dos pais, e às vezes até dos filhos. Porque o medicamento que nós fazemos uso para ansiedade, depressão, para distúrbios, etc., é uma droga. Formulada quimicamente, controlada, vendida sobre receita, porém é uma droga. O álcool igualmente, o tabaco igualmente. Então esse aprendizado muitas vezes se dá na vida da criança e do adolescente dentro do próprio lar. Mas há os casos também em que os lares não têm nada desse contexto e lá fora, pela facilidade, pelo incentivo, pelo chamativo da droga barata, seja o álcool, o tabaco ou outras drogas, o jovem imaturo ainda adentra nesse mundo, esquecendo-se de que entrar no vício é fácil, sair é um problemão. Mas é a família como base da sociedade, como base da estruturação da humanidade que tem que pontuar em seus filhos, desde princípio, desde pequeninos, o diálogo do respeito, da boa orientação, o diálogo da interação fraterna, da colaboração doméstica, porque o cidadão é formado inicialmente no lar. E lá na sociedade como um todo, onde ele há de conviver, ele precisa trazer esses atributos, ou essas virtudes, digamos assim, aprendidas no lar. Então, a nossa orientação, o nosso conselho, se é que isso possa ser um conselho, mas sim como orientação, é que os pais tenham muita atenção, muito cuidado, muito diálogo entre eles, entre os filhos, que tenham franqueza, que tenham clareza naquilo que querem e pedem a seus filhos. É a regra do sim, sim, não, não, objetivamente. Porque a criança, então, aprende a respeitar os pais, a ordem do lar, porque, na verdade, uma família é a microssociedade. Se eu aprendo nessa microssociedade chamada família, todos os princípios do direito, da liberdade, do respeito, da igualdade, da justiça, então, naturalmente, eu serei um cidadão ético, decente, que vai respeitar a instituição, a entidade, as autoridades, e terei uma vida equilibrada, serei um bom cidadão, uma boa pessoa, numa linguagem, vamos dizer assim, religiosa, um bom cristão, que é aquele que atenta e observa a realidade, fazendo ao seu próximo aquilo que ele gostaria que o próximo fizesse a ele. Que fique aqui esse alerta, né? É um alerta, é que a gente pense a respeito dos nossos papéis de pais. Porque depois, chorar o leite derramado é bem mais difícil, né? A gente costuma dizer às mães, é um dito popular já batido, mas importante, que é melhor você, pai e mãe, chorar depois, perdão, chorar agora, pela firmeza, pela autoridade, pela disciplina, do que mais tarde chorar, tirando o seu filho da cadeia, da fundação casa, do mundo das drogas, da mão do traficante, como a gente tem visto ocorrer. Então é melhor que você agora mantenha uma postura de disciplina, de autoridade, de firmeza. Ainda que o coração esteja apertado, né? Exatamente. Senão você não exercerá de acordo bem o papel de pai e mãe. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E volte mais vezes. O prazer é sempre nosso. Um abraço a todos e a você também. E aí